Outro E aí E aí E aí E aí . 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 O que é o Filipe? Alguém... Filipe o Filipe! Filipe o Filipe? Filipe. Filipe o Filipe, é o Filipe. O que é que tem? Eu não posso citar uma volta. Eu acúso para quê! Eu nunca tive... Eu posso citar um grande só... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.